Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz em Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje nós comemoramos a solenidade de todos os santos. Um convite que a igreja nos faz, por meio do evangelho, a vivermos a santidade. A igreja hoje apresenta o evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, as bem-aventuranças. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vossa senhora. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Irmãos e irmãs, nós temos a alegria de meditar hoje este evangelho das bem-aventuranças, que é um grande ensinamento que o Senhor nos dá. O Pai, por meio de Moisés, havia no primeiro testamento nos dado os dez mandamentos. Aquele manual para seguirmos, para vivermos conforme a vontade de Deus. Jesus, no evangelho, nos convida a dar um passo a mais. Um passo a mais para a nossa santidade. Jesus nos convida a viver a bem-aventurança. Bem-aventurança, na língua grega, é como aquele que o Pai olha e diz, eu me alegro contigo quando tu vive tudo isso. A bem-aventurança é a alegria do Pai que nos olha vivendo a sua palavra como o seu próprio filho Jesus viveu. E as bem-aventuranças é este grande chamado, então, para nós, a santidade. O próprio Senhor, quando Ele fala sobre as bem-aventuranças, Ele fala da sua própria vida. Jesus, que foi o primeiro manso, o primeiro injustiçado, o primeiro pobre em espírito, Deus foi o primeiro a viver tudo aquilo que Ele pregou e nos convidou a viver. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós vemos quão é importante esta pobreza de espírito. Porque há muitas pessoas que possuem muitos bens, mas são desapegados desses bens. Isso é ser pobre em espírito. Há pessoas que não possuem quase nada e ao pouco que possuem são apegados. Ou seja, são ricos, ricos em si mesmo, ricos do apego. E deixam de se esvaziar, de ver esse despojamento que leva à união da alma com Deus. Há um filósofo da Idade Média, que foi professor da Sorbonne, que foi catedrático de teologia, mestre Eckhart. Ele dizia que o desapego dos pensamentos, de si mesmo, das coisas do mundo, nos leva ao apego, ao encontro da alma com Deus. Onde esse desapego total faz com que Deus nasça no fundo da nossa alma. E ali ele se manifeste, nascendo no fundo da nossa alma, a sua palavra ecoa em nós. A sua palavra é que é o próprio Cristo, nos transformando e nos unindo a ele. Jesus nos convida também a sermos mansos. Como é importante o dom da mansidão. Muitas pessoas que a qualquer coisa brigam, discutem, arrumam motivos para criar confusão. Pessoas que não confiam totalmente no Senhor, na defesa que o Senhor tem. O Senhor nos convida hoje a mansidão. A mansidão que o Senhor mesmo deu exemplo. O Senhor mesmo que deixou-se conduzir. O Senhor mesmo que buscou em tudo a vontade do Pai. O Senhor que lutou para que essa vontade acontecesse e criou, e buscou criar um mundo de paz, levando o amor, levando a sua palavra. Que nós também, irmãos e irmãs, possamos, nessa semana, escolher uma dessas bem-aventuranças para vivê-la em nossa vida. Para que o Pai, olhando para cada um de nós, possa dizer, eis aí, o meu filho, a minha filha muito amada, a qual eu coloco nele e nela o meu bem-querer. Eis aí, o meu filho, a minha filha, que eu me alegro, meu bem-aventurado. Fica com Deus, Deus te abençoe. E, nesse momento, eu faço-os ver a beleza desse lugar que estou, o Convento da Penha. Desejo a todos vocês uma boa semana e que Deus possa abençoar cada um.